Boa noite a todos. Começa aqui hoje mais uma live de domingo, a clássica, tradicional, live de domingo aqui do canal Oliver Talk. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um artigo, uma entrevista e um artigo em um livro da pensadora, ideóloga de gênero Judith Butler. Porém, antes de começarmos propriamente, vamos aí... Eu comecei um minutinho antes que é para dar aquele boa noite a todos, deixar o pessoal se aconchegar na cadeira, se ajeitar e depois começamos a falar aí. Então a Cristina Ribeiro está por aí, a Maria Luísa, presença ilustríssima aí, não vou falar boa tarde. A Maria Duque deixou o boa noite também. Então sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade, coloquem o pé na mesa de centro, nós já iremos começar. O artigo no livro e a entrevista, eles tratam de pandemia, né? De coronavírus, mas eu evitei colocar isso no título por razões evidentes aí do nosso vídeo não ficar marcado, tá? Mas aí, minha gente, aqui antes ainda da gente começar a análise, os clássicos recados. Por favor, curtam o vídeo, vem aquele like aqui no vídeo, mesmo que você já seja da casa, dá o like, porque ajuda a gente com o YouTube. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E doem aí um super chat para a gente, se for possível, se tiver ao seu alcance, nos ajuda aí a fazer toda a preparação de pauta, ver os artigos, né? Esse artigo mesmo da Butler que eu li, a gente só encontra em espanhol, eu só encontrei em espanhol pelo menos. Então a gente tem todo um trabalho aí por trás para chegar até aqui esse momento. E nós agradecemos aí as contribuições e as ajudas de todos vocês. Uma boa noite aí para a galera que chegou. Então, minha gente, eu vou começar por uma entrevista que era publicada na revista Marie Claire. Olha só, revista de Dondoca, hein? Revistinha bem tranqueira. Mas publicaram lá uma entrevista com a Judith Butler e eu achei, gente, assim, teoricamente, entrevista na Marie Claire não deve ter nada que preste. Pelo menos esse seria o meu instinto inicial. Mas eu li a entrevista e achei, assim, muito interessante do ponto de vista de pistas, do ponto de vista de ideias, do ponto de vista de o que essa galera está pensando para a gente ter essa noção e pegar aí essas pistas no ar. Eu vou compartilhar a tela com a entrevista, mas vou colocar aqui o link aqui nos comentários também, para quem quiser olhar depois. Não vamos fazer uma leitura direta, tá? Mas vamos, vou compartilhar e acompanhar com vocês. Aqui é um boa noite especialíssimo aqui para o Ivan Kleber, grande Ivan. Seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui com a gente. Veio lá do PH Vox e do senhor Sepúlveda. Um abraço para você, Ivan, e para eles também, PH Vox e senhor Sepúlveda. Audiência aí de altíssima qualidade aqui com a gente. Então, gente, eu vou compartilhar aqui, porque é muito mais interessante do que ficar olhando a minha face é vocês acompanharem o raciocínio aqui junto. Vamos ver aqui, caramba. Deixa eu ver se está direitinho. Isso, perfeito. Então, a Judith Butler é essa pessoa que está aqui, né? Para eu, na descrição do vídeo aqui no YouTube, eu não tratei a Judith Butler como filósofa, mas como ideóloga de gênero, tá? Então, para quem não sabe ou não lembra, a Judith Butler, ela é autora do livro Problemas de Gênero, que foi publicado há 30 anos atrás, esse livro, Problemas de Gênero, e ele é um marco na discussão aí sobre gênero barra discussão sobre a ideologia de gênero, tá? Então, essa é a Judith Butler. Ela é uma grande referência nesse assunto. Existe uma entrevista do Jordan Peterson, que é muito engraçada, alguém está perguntando alguma coisa sobre gênero para o Peterson, e aí o Peterson, alguém, aí o entrevistador fala assim para o Peterson, não, mas porque a Judith Butler diz outra coisa. Ah, mas a Judith Butler, aí o Peterson responde, mas a Judith Butler é uma filósofa, né? E era uma questão relacionada aí à biologia, né? E, então, mas assim, o ponto é, a Judith Butler é uma referência nesse assunto. Qual que é o título aí da entrevista? Judith Butler crê que pandemia de coronavírus levará à luta radical por igualdade. Então, olha só, gente, uma primeira coisa que eu queria destacar, além do fato de que a Judith Butler é autora do livro Problemas de Gênero, que vocês talvez conheçam, se não conhecem, deveriam conhecer, não digo que você precisa ler, mas é um tipo de livro que é um marco nessa discussão, não é o início da discussão, mas é um marco na discussão aí de gênero, entre aspas. Lembram que nós fizemos aqui no canal uma live de domingo também sobre o livro de coronavírus, a respeito do coronavírus do Slavoj e Jack. E eu, quando eu tava lendo tanto essa entrevista do, da Judith Butler, quanto o artigo que ela escreveu pro livro, que eu vou mostrar pra vocês depois, eu estava me lembrando muito da live do livro do Jack. Então, nós fizemos uma live sobre aquele livro e as coisas que o Jack disse são razoavelmente semelhantes com as coisas que a Judith Butler disse também. Fala, olha, a pandemia de coronavírus, ela vai expor muito bem as desigualdades. Então, é um discurso muito velho que eles estão tentando colocar com a roupagem nova do coronavírus. Olha, isso vai expor as contradições do capitalismo, vai expor a desigualdade e vai servir como pretexto para uma luta radical por igualdade. Mas, mais uma vez, esses são os velhos conceitos repaginados, turbinados aí pelo contexto da pandemia. Então, esse é um primeiro ponto onde tem aí, ou seja, esses intelectuais de esquerda, eles estão falando mais ou menos a mesma coisa. A pandemia de coronavírus como uma oportunidade, um ensejo. Aquela imagem, depois, quem não viu, procura essa live, né? Depois dessa daqui, evidentemente. Depois dessa daqui, procura essa live que a gente fez sobre o livro do Jack. Procura a palestra que eu dei lá na Fundação Alexandre de Gusmão, que também eu me dediquei bastante ao livro do Jack. E fica claro ali, a minha tese, né? Fica claro ali e fica claro aqui. A minha tese de que, para a esquerda, para os revolucionários, o coronavírus, ele é, no mínimo, ele é, no mínimo, um cavalo selado que passou, né? Então, assim, quando eu digo isso, eu tô excluindo a possibilidade de ser algo proposital, tá? Mas é uma exclusão apenas teórica. Eu tô aqui hipoteticamente excluindo a possibilidade da arma biológica, etc, etc. Vamos supor que não seja. Realmente, foi uma casuidade da natureza, mas mesmo assim, como disse lá também a Jane Fonda, né? Foi um milagre, uma coisa que, ou seja, é o cavalo selado perfeito, passando na frente, e esses caras falaram, opa, é nesse cavalo que a gente vai montar e que a gente vai aproveitar para implementar, para emplacar certas agendas, certas pautas, certas coisas como luta pela igualdade que não tem nada de novo, né? Então, lá o Jack dizia o quê? Que o coronavírus ia ser uma oportunidade para o comunismo. A Judith Butler dizendo que a pandemia vai ser uma oportunidade para uma luta radical por igualdade. Então, esses caras, eles estão dizendo mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas aqui, retomando algumas ideias, então, a Judith Butler era autora do livro Problemas de Gênero, e ela também já escreveu a respeito de discurso de ódio, ética judaica e a palestina, e outros temas. Mas nos últimos tempos, aqui eu quero fazer um outro paralelo, né? As produções recentes da Judith Butler têm se dedicado ao quê? Têm se dedicado a uma defesa radical da não violência e da igualdade. Ela faz isso no novo livro dela chamado A Força da Não Violência, que vai chegar ao Brasil no segundo semestre pela editora Boitempo. A entrevista é do primeiro semestre, né? Se eu não me engano. Deixa eu até conferir isso. Mas ela é extremamente atual. Deixa eu ver a data aqui. Isso, a entrevista é de maio. Mas, assim, vale muito a pena, porque tem uns insights espetaculares aqui nessa entrevista. Então, é interessante, olha só. Ela é uma pensadora que começa a sua reflexão sobre a questão de gênero, mas agora, mais para o fim da sua carreira, ela começa a fazer uma defesa radical da não violência e da igualdade. E também, nas próprias palavras dela, uma reflexão sobre como aliviar o sofrimento e construir um mundo melhor em comum. Isso me lembra, lembram, vocês devem lembrar, e se não lembrarem eu vou esclarecer, tem um filósofo australiano chamado Peter Singer, que é um filósofo, assim, importantíssimo para a reflexão dos direitos, supostos direitos dos animais, a discussão dos animais, né, a inserção ali do, a questão filosófica envolvendo carnivorismo, vegetarianismo, etc, etc. É interessante o movimento, porque o Peter Singer, ele tem uma, a carreira dele decola por causa dessa reflexão filosófica envolvendo os animais, carnivorismo, vegetarianismo, etc, etc. E mais para o fim da carreira, ele também vai se, está devotado e vai se devotar para a reflexão sobre questões de igualdade, miséria, ou seja, os caras acabam voltando para o mesmo lugar, né. Pode começar com uma questão diferente, mas vai se encaminhando para discutir coisas aí, velhas, igualdade, crise do capitalismo, desigualdade, etc, etc. Outra coisa que me ocorreu muito ao ler a entrevista da Judith Butler, né, é que quando teve a crise de 2008, né, o crash de 2008, era a mesma coisa, não, o capitalismo vai acabar, vamos discutir o fim do capitalismo, é uma oportunidade, parece que os caras também, eles vivem numa constante espiral, né, os assuntos vão e voltam, vão e voltam, talvez seja exatamente isso, uma espiral onde os temas vão e voltam, vão e voltam, e a cada ida e volta, eles conseguem pisar um pouco mais no acelerador e avançar um pouco mais na agenda, né. Então aqui a Judith Butler, essa pessoa aqui de feições, né, não binárias, né, na linguagem deles aí, e aqui eu queria chamar a atenção para o primeiro, a primeira pergunta, que é o seguinte, perguntam para a Judith Butler assim, muitas previsões têm sido feitas por pensadores sobre a crise provocada pelo coronavírus, o que pensa sobre o tema? E olhem só a resposta, por que que eu falei que essa entrevista é muito interessante, tem pistas para a gente prestar atenção e observar aí, porque tal como no livro do Jack, aqui no entendimento da Judith Butler, a gente tem um convite para o globalismo, olhem a resposta dela, ela diz o seguinte, então ou seja, sobre previsões, sobre o que vai vir, ela diz, vejo cenários em que uma crítica mais vigorosa do capitalismo se torna possível e os laços transnacionais, laços transnacionais de solidariedade se fortalecem, ou seja, o coronavírus é uma porta aberta para o avanço do globalismo, tá? Mas também acho que a especulação capitalista e o nacionalismo podem se intensificar, né? Então olha só, ela faz aí duas versões, a versão positiva na cabeça dela é quando os laços transnacionais de solidariedade se fortalecem. Na versão ruim na cabeça dela, vem também um aumento da especulação capitalista e do nacionalismo. Mas olha só, é a mesma temática, o mesmo tom, a mesma cantilena de o coronavírus abre a porta para o aumento dos laços transnacionais e da solidariedade. E ela diz também o seguinte, mais para o final da resposta, ela diz o que tem que ser feito. Então, temos de empreender uma grande luta para estabelecer equidade social e econômica, garantindo saúde para todos, pois sem esses ideais sociais, o vírus fará um estrago ainda maior. Então olha só, gente, que interessante. No fim, ela tá dizendo a mesma coisa que o Zizek. A entrevista é de maio e o livro do Zizek é de abril, se eu não me engano. Então, o livro do Zizek é anterior, mas é a mesma coisa. O vírus é uma oportunidade para emplacar o globalismo e emplacar o socialismo. Mas basicamente isso, olha, vamos aproveitar essa essa, esse milagre que caiu no nosso colo para fazer esse tipo de coisa, né? Então ela fala, como eu disse, aumentar os laços transnacionais de solidariedade e estabelecer equidade social e econômica. Ou seja, são velhos conceitos, velhos ideários, velhos propósitos, travestidos pela roupa do momento, que é o coronavírus. Então isso é muito interessante, porque na cabeça de todos esses intelectuais de esquerda, o vírus serve para isso, o vírus tem esse propósito. E aí, na sequência da entrevista, né? Fazem uma pergunta para ela sobre o novo livro, que chama A Força da Não-Violência, e aí eu destaquei um outro ponto, né? Eu só estou passando aqui, né? Em que ela diz o seguinte, perguntam para ela, o que inspirou a escrever A Força da Não-Violência? E ela diz assim, me perturba o fato de que muitas pessoas não entendem a distribuição desigual de comida e de moradia como uma forma de violência, né? Interessante. Ou seja, a tentativa de se classificar a desigualdade, e aí a gente sempre precisa relativizar isso, né, gente? A desigualdade, o problema, o grande problema que essas pessoas fingem não entender, o problema, gente, não é a desigualdade, o problema é a miséria, né? Acabar com a desigualdade é um fetiche teórico e ideológico. Acabar com a miséria é um objetivo nobre e saudável. Mas olha só, ela fala que não entende como a distribuição desigual de comida e de moradia não é uma forma de violência. Será que ela quer criminalizar isso, então? O que será ter sido publicado já a entrevista do primeiro semestre? E aí eles falam que vai ser publicado no segundo. Mas será que a intenção dela é criminalizar isso, né? É um ponto de vista interessante. Mas, mais uma vez, né, uma pensadora que surge, raia, pra fama discutindo gênero e mais pro final de carreira vai discutir as mesmas velharias de sempre, né, de igualdade, distribuição de renda, etc, etc. Depois, mais pra frente, volta o tema do globalismo. Depois aqui é perguntado assim, ó, poderia resumir as principais propostas do livro? E aí eu acho que o negócio fica interessante de novo, porque ela diz o seguinte, defendo que temos de ultrapassar a ideologia do individualismo para entender o alcance e o significado de violência. Mais uma vez, no meu entender, isto é nada mais, nada menos que velharia. Aí ela faz uma pequena crítica nessa resposta, ela faz uma pequena crítica à esquerda. Ela diz o seguinte, na esquerda há quem julgue necessário usá-la, a violência, como instrumento para conquistar objetivos justos. Aí ela diz que isso é um erro. Comete-se aí um erro. Se agimos violentamente para alcançar um objetivo, introduzimos mais violência no mundo e justificamos isso com nossos atos. Então, teoricamente, ela está fazendo realmente uma defesa doutrinária da não violência. Teoricamente. Não li o livro e com essa gente a gente sempre precisa pensar nos interesses ali disfarçados de maneira subeptícia, né, subentendidos, etc. Mas aparentemente ela está realmente criticando qualquer forma de violência. Seria interessante pesquisar, não era o propósito da live, então eu não fiz isso, qual é a opinião da Judith Butler sobre Antifas, sobre Black Lives Matter. É interessante observar isso para ver até onde vai essa suposta proposta de não violência dela, tá? Gente, só, eu estou vendo que estão surgindo perguntas, tá? Vou, conforme o tempo, eu vou deixar as perguntas para comentar no final e se tiverem muitas perguntas e o tempo já for muito tardio, eu vou priorizar as perguntas e observações com superchat, tá? Então, não posso garantir que todas serão lidas ou respondidas, exceto as com superchat, beleza? Então, olha só. E ela diz ainda nessa resposta, há formas que podem desmantelar o poder do Estado, por exemplo, de modo destrutivo, no bom sentido, e não violento. Ou seja, ela tem como proposta desmantelar o Estado, então, isso é uma questão interessante também. Ela quer desmantelar o Estado, mas de maneira não violenta. Mas até onde vai esse apoio à não violência da Judith Butler? A gente tem um bom termômetro, um bom critério para avaliar. Se ela falou bem do Black Lives Matter, se ela falou bem dos antifas, é sinal que isso daqui é só fachada para alguma outra coisa. Se ela não falou nada ou, eventualmente, até criticou, eu não saberia dizer, talvez ela realmente esteja sendo coerente com esse princípio aí de não violência absoluta. Mas isso é menos interessante do que o que vem na sequência. Na sequência, olha só o que é perguntado, e olha só o que ela responde. Quais táticas sugere para nos transformarmos em uma sociedade não violenta? Olha só, aí vem o globalismo de novo. O globalismo entra em cena mais uma vez nessa resposta da Judith Butler. Ela fala o seguinte, nossa aliança deve ser transregional e transnacional, multilingue, reunindo todos aqueles que vivem em precariedade e são explorados. Acredito que o movimento feminista e o movimento antirracista têm desenvolvido alguns dos mais importantes modelos para o ativismo cooperativo. Eles devem ser o guia para o restante de nós. Então, assim, gente, basicamente ela está falando aqui, e na sequência vai ter uma outra fala muito interessante, porque o que a gente está vendo aqui, né, embora ela esteja falando de não violência, né, depois no artigo do livro que eu vou citar, ela fala que ela defende uma espécie de social democracia. Mas, na verdade, tudo isso daqui não passa de socialismo e marxismo cultural, tá? Vocês vão ver isso daqui, é por isso que eu coloquei marxismo cultural no título, porque é verdadeiro e útil e acho que é menos, acende menos a bandeira vermelha aí para o YouTube, tá? Mas olha só, ela defende claramente o globalismo, tá? Então ela diz, nossa aliança deve ser transregional e transnacional, multilingue, reunindo todos aqueles que vivem em precariedade e são explorados. Então eu acho interessante, olha só que coisa, a gente está pegando uma grande teórica de gênero, que mais para o fim da carreira começou a refletir sobre desigualdade e não violência, e está propondo, em nenhum momento o nome globalismo é citado, mas isso aqui é a própria definição de globalismo, né, gente? As soluções dela, na cabeça dela, né, na cabeça dela, as soluções se dão em termos de uma aliança transregional e transnacional. Isso é a própria definição de globalismo. Então isso é interessante, né? Nós temos aí quem diria, quem imagina, quem faria a ponte entre uma pensadora dedicada a gênero e o globalismo, mas na verdade essas coisas, elas estão todas relacionadas, tá? Então essa resposta eu achei bastante interessante. E aí, na pergunta seguinte, né, e é a última que eu vou comentar, embora tenha outras, na pergunta seguinte é dito assim, né, a pergunta é, quais são os desafios para alcançar essa sociedade não violenta em um momento como este, em que vivemos uma onda de regimes autoritários em todo mundo? Donald Trump nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro no Brasil, Vitor Urbana na Hungria, e também considerando as desigualdades interseccionais históricas e estruturais de raça, gênero e classe. A pergunta do jornalista aí, da jornalista ou do jornalista, não sei, já diz tudo, né? Primeiro, essa pressuposição aí dada como, veja, o cara fala, ou ela fala de regimes autoritários, os Estados Unidos como regime autoritário, uma maluquice total e completa, né, gente? Maluquice total e completa, tá? Mas é colocado assim como se for, com a maior naturalidade do mundo, né, com a maior naturalidade do mundo é colocado isso daí como se não estivesse falando um absurdo, né? Talvez aí a... Perdão, gente, tive que matar um mosquitinho aqui. Com a maior naturalidade do mundo, chamamos os Estados Unidos de autoritário, como se não tínhamos nada a ver com isso, é isso, mesmo como se fosse auto-evidente, né? Isso eu acho um barato, né? E aí o Brasil e a Hungria estão no mesmo pacote. Então Brasil, Hungria e Estados Unidos estão no mesmo pacote de autoritarismo, né? Olha só que coisa absurda. E aí fala, ó, desigualdades interseccionais históricas e estruturais, né? A Debs, do canal Olá Bocosa, ela perguntou pra mim no Twitter hoje se a Judith Butler é estruturalista, tá? Eu não sei se ela é estruturalista ou não. Eu não sou um leitor da Judith Butler. Eu presto atenção na Judith Butler. A Judith Butler veio ao Brasil há um tempo atrás. Quem quiser ver uma... críticas interessantes e pesadas à Judith Butler? Procurem aí pelas críticas que o Padre José Eduardo faz a ela. Quando ela veio ao Brasil, o Padre José Eduardo queria fazer uma pergunta. Acho que ele nem conseguiu, mas ele queria fazer uma pergunta a ela. Foi bem polêmica a vinda da Judith Butler ao Brasil, porque supostamente ela até foi hostilizada aí e tudo mais. Mas o Padre José Eduardo é um cara que tem um trabalho interessante aí. Então, na pergunta do jornalista, a gente já tem um pressuposto estruturalista, né? Essa coisa de que tudo são estruturas e problemas de raça, gênero e classe estão incrustados nessas estruturas. Mas mais interessante que a pergunta é a resposta. Porque aí a gente tem a junção entre globalismo e marxismo cultural. O globalismo vocês já viram. Agora vocês vão ver o marxismo cultural. Olha a resposta dela para essa pergunta. Resumo da pergunta é, como defender a não violência dentro de um contexto de governos autoritários e de problemas estruturais de gênero, raça e etc? Ela responde assim, é sempre um desafio fazer uma oposição não violenta a um poder autoritário. E na maioria das vezes as pessoas confiam nas forças armadas para realizar um golpe. Mas essa é, como sabemos, uma opção perigosa. A única outra maneira é desenvolver laços fortes entre trabalhadores, sindicatos, mulheres, movimentos sociais, pobres, pessoas queer e trans, minorias raciais, indígenas e grupos comunitários. Todos devem trabalhar juntos, apesar de suas diferenças, para produzir círculos de solidariedade e desenvolver fortes demandas políticas. Em números, somos fortes. e esses números são a melhor oposição possível ao autoritarismo e ao poder militar. Então aqui, gente, nós temos o marxismo cultural. Ela está falando o seguinte, olha, a solução para esses problemas é juntar aquilo que o Marx chamava de lumpenproletariado. Então o lumpenproletariado aqui do século XXI, o lumpenproletariado do momento, que precisa se juntar para fazer o enfrentamento a esses regimes, a esses governos autoritários, na palavra dela são. Não são só os... Ó, ela até fala trabalhadores, sindicatos. Mas só isso? Não, não. São trabalhadores, sindicatos, mulheres, movimentos sociais, pobres, pessoas queer e trans, minorias raciais, indígenas e grupos comunitários. É isso, gente. Ou seja, é para enfatizar o meu ponto lá no início. Isso nada mais é do que velhos ideais comunistas colocados numa nova roupagem, sendo que a pandemia de coronavírus foi apenas o ensejo perfeito. É o cavalo selado perfeito que passou na frente dessa galera. Só isso, né? Só isso e nada mais do que isso, tá? Então essa entrevista, pelo menos para mim, ela me deu aí pistas interessantíssimas, pistas interessantíssimas a respeito do que a galera de esquerda pensou e está pensando sobre a pandemia. Então, gente, vamos virar aqui agora o bloco. Eu vou analisar agora um livro, um artigo dela em um livro sobre o mesmo assunto. Vou trocar o compartilhamento de tela. Mas antes, antes, vamos aqui rodar a nossa propaganda do Oliver Klanber. Assistam aí e voltamos em dois minutinhos para analisar o livro. A cultura do Brasil está na UTI. A cada dia que passa, tudo que era belo, bom e verdadeiro virou planfletagem política. Enquanto os conservadores apenas se preocupam com a política, o que era bom de nossa cultura já está sendo enterrada num caixão lacrado. O Partido dos Trabalhadores e a Esquerda sabem que a cultura é o elemento mais poderoso para manter uma população cativa. Eles não estão na presidência neste momento, mas todas as outras instituições são dominadas por eles. Por isso que durante 50 anos, eles investiram em todas as áreas da cultura. E o que a direita fez na cultura durante todo esse tempo? Nada. Apenas deixou a esquerda dominar e ditar tudo. Hoje nós vemos escolas, universidades, novelas, filmes e até igrejas ecoando a degradação cultural proposta pela esquerda há 60 anos. A cultura virou um instrumento para corromper a mente de nossas crianças e jovens. A arte transformou-se em profanação. A busca pela verdade foi esquecida numa masmorra escura, trancada a sete chaves. Todos esses projetos culturais, performances e estudos têm investimento de milhões de reais de bancos, de mega bilionários e até dos pagadores de impostos que não concordam por isso. Só para dar um exemplo, o site The Intercept, que trabalha com hackers criminosos, já começou com um cheque de 250 milhões de dólares do bilionário Pierre Omidyar, fundador do eBay. Diante de todo esse cenário, o que fazer? Continuar a combater a guerra cultural. Somos poucos no fronte de batalha pela cultura. O Oliver Talk luta todos os dias nas trincheiras com seus parcos recursos. Mas não precisa ser assim. Não adianta reclamar do Brasil, da cultura brasileira e não fazer o que está ao seu alcance. Com um ato pequeno, você contribuirá para resgatar a cultura das trincheiras inimigas. Não dá para sermos românticos. A degradação cultural ocorreu porque a esquerda é financiada pelos poderosos. Mas não queremos isso. Queremos que você faça parte desta batalha também, do resgate da cultura brasileira. Com o seu apoio, criaremos mais conteúdo, melhoraremos a qualidade, aumentaremos o alcance das publicações e entregaremos para as pessoas os tesouros perdidos da cultura brasileira e universal. Assine o Oliver Club. Nossos assinantes recebem conteúdos exclusivos. A revista Cronos, que contém uma bibliografia detalhada de nossos podcasts, podcasts exclusivos que não são liberados para o público, parte separar de um grupo no Telegram de pessoas como você, gente inteligente que busca elevação cultural. Clique no botão abaixo para assinar. R$ 29 por mês ou R$ 290 por ano. Participe dessa mudança. Assine o Oliver Club. Só aí, meus caros. Assinem o Oliver Club é uma forma de vocês nos ajudarem e receberem mais conteúdo. Além do podcast, além aqui do canal, vocês vão ter lá acesso ao Teatro das Ideias. O link se encontra na descrição do vídeo. Agora, gente, eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês, que é a tela que anuncia o livro. E olha só, o livro tem um título muito interessante, que é Sopa de Wuhan. A gente brincou tanto aí com Sopa de Morcego, Sopa de Morcego para lá, Sopa de Morcego para cá. O livro que juntou aí intelectuais de esquerda para escreverem artigos sobre o coronavírus, ganhou o título de Sopa de Wuhan. E aí, quem está neste livro? Artigos de quais pensadores estão aí? Estão artigos de Giorgio Agamben, que é um cara importante, que as pessoas prestam pouca atenção. O Slavoj Gijek, que a gente já citou, e esse as pessoas prestam um pouco mais de atenção. Jean-Luc Nancy, esse eu não conheço. Franco Bifo Berardi. Santiago Lopes Petit. Judith Butler. Alain Badiou. David Harvey, que é um marxista, o marxista mais importante aí da atualidade, talvez. Byung-Chu Han, que deve ser um chinês, né? Raul Zibek. Deixa eu ver se eu abro aqui em tamanho maior, porque tá meio dureza de enxergar aqui. Deixa eu ver se tá ok aqui na tela. Tá ok, vou aumentar pra vocês. Tô aqui, ó. Bem, bem sopa de morcego mesmo, né? A estética aqui, ó. Então aqui, ó, vocês têm aí os articulistas. Deixa eu colocar assim até por enquanto. Ó, esta é a capa do livro e esses são os autores. Então, Agamben Gijek, Nancy, Berard Petit, Judith Butler, Alain Badiou, David Harvey, Byung-Chu Han, Raul Zibeschi, Maria Galindo, Marcos Gabriel, Gustavo Iannes Gonzalez, Patrícia Manrique e Paul Preciado, tá? Então aqui o livro é constituído de artigos destes pensadores a respeito do coronavírus. O livro, ele é mais ou menos de julho, por aí, tá? Por quê? Porque eu digo isso, eu nem fui buscar isso, essa informação a fundo, porque dá pra deduzir ela da própria redação do artigo da Butler. Porque no artigo dela, ela fala das primárias do Partido Democrata, ela fala que ela apoia o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren, né? Ela fala que... E ela até faz uma leve crítica ao Joe Biden. Então, o que que... E assim, gente, eu não vou ler o artigo. É um livro... Esse livro está em... Ele está divulgado num site brasileiro, mas esse PDF é o PDF de um livro em espanhol. Então a gente, né, a gente leu aqui e tal. Ler espanhol é tranquilo, né? Mas sempre aí, só pra falar pra vocês, né? O nosso trabalho aqui é árduo, é sério. A gente vai buscar mesmo as fontes aí pra trazer pra vocês. E não é necessário fazer a leitura aqui agora, né? Ao vivo com vocês do livro, do artigo. Por quê? Porque é muito simples. Ela repete algumas coisas da entrevista. Ela fala que o vírus ajuda a expor as desigualdades, né? O que não é... Vejam, se você abstrair do restante, isso não está errado, né? A gente viu lá reportagens de que os milionários, os bilionários foram pra... Foram pra espécies de bunkers, né? Ó, se o negócio fica feio, eu tô aqui no meu bunker, tô seguro, etc. Depois a gente viu que não era tudo isso, né? Não era necessário tanto. Mas isso aconteceu. É claro, quem que pode fazer isso, né? Olha, eu vou pra um bunker isolado, que custa 250 mil dólares, e vou ficar aqui fazendo, mexendo nas minhas ações e nos meus investimentos. É óbvio que isso revela uma desigualdade, não é todo mundo que pode fazer isso. Mas, na verdade, quando esse pessoal fala de igualdade, desigualdade, equidade, quando esse pessoal fala de todas essas coisas, a gente sabe que o pacote não trata apenas disso, né? Mas trata de outras coisas junto, né? Nunca é um pacote... É uma venda casada, né? Você compra um desgosto com a desigualdade que muita gente tem, né? Isso é uma questão conceitual, que não é a questão aqui da live, né? Mas, como eu disse, desigualdade não é um problema. O problema é miséria. Agora, a desigualdade, ela é um dado da concretude do real, tá? Todo mundo é desigual. Não existem indivíduos iguais, né? Não existem pessoas iguais, até mais do que indivíduos. Não existem pessoas iguais. Mas, na cabeça dela, então, o vírus ajudou a expor desigualdades, por exemplo, de desigualdades raciais, né? O vírus mata mais pessoas negras, o vírus mata mais pessoas pobres. O acesso à vacina, né? Ela dedica, acho que 40 ou até 50% do artigo é dedicado à questão da vacina. Ela fala, olha, não, porque os Estados Unidos comprou, é que é baseado numa fake news, inclusive, né? Que os Estados Unidos teriam comprado todas as vacinas de uma empresa alemã e ninguém mais ia poder ter acesso, blá, blá, blá. O nosso querido e grande cientista Átila Tamarindo também caiu nessa fake news. E aí ela fala, olha, tá vendo? Se isso acontecer, isso expõe a desigualdade, porque os Estados Unidos é uma potência rica que pode fazer isso, ao passo que os países pobres, por exemplo, não conseguiriam, não conseguirão. Então o vírus está expondo aí mais uma vez a questão da desigualdade. Então uma vacina que não pode ser, ela diz que uma vacina não deveria ser vendida, comercializada ou publicizada a partir da lógica, a partir da racionalidade do mercado, né? Então ela defende o quê? Ela defende uma espécie de, uma espécie de, olha, o Estado no controle da saúde, né? Ela vai dizer isso expressamente no decorrer do artigo, mas aqui a gente, olha, ela fala, não, a vacina não pode estar suscetível à racionalidade do mercado, que na cabeça dela, que basicamente ela quer dizer o quê? Quem tem mais grana compra e leva, e dane-se quem não tem grana. E aí isso num contexto de nações, né? Então Estados Unidos fazendo isso, mas também num contexto individual, os ricos podendo comprar a vacina, ao passo que os pobres não podendo. Então qual é a solução? A solução é o Estado monopolizando aí essas vacinas e distribuindo elas gratuitamente para todos. Essa é a hipótese. Vejam, o que que tem de novo nisso, né? Defender o Estado como gestor da saúde. O que que tem de novo nisso? Absolutamente nada. Então, mais uma vez, esse é o meu argumento aqui na live, que é o quê? Esses caras estão usando como pretexto o coronavírus, a pandemia, para defender velhas bandeiras, velhas agendas, velhas pautas. É basicamente isso, tá? Então, e ela pega esse exemplo da vacina para ilustrar. Olha, se você deixar algo como uma vacina suscetível à lógica do mercado, você vai expor as desigualdades. E isso não deveria acontecer. E aí, é na sequência do artigo que ela se declara favorável a uma candidatura ou do Bernie Sanders ou da Elizabeth Warren, porque os dois propõem um controle estatal centralizado da medicina, tá? Os dois propõem medicina socializada. E aí, ela diz, né? Ela, mais à frente, ela fala, não, não é, não, isso, e fiquem tranquilos, porque isso não é socialismo, tá? Isso é apenas social-democracia, que é basicamente o argumento do próprio Bernie Sanders, né? O Bernie Sanders fala, não, o meu modelo aqui, o meu exemplo é a Dinamarca, né? Que pratica, praticaria supostamente o socialismo democrático, né? Então, assim, vejam como é interessante, né? Os caras estão defendendo velharias, coisas que a gente já sabe o que é, mas eles não, não, veja bem, olha, eu só quero a não violência, a igualdade, e ó, presta atenção, hein? O coronavírus tá mostrando aí que eu tenho razão, o coronavírus tá mostrando que eu tô certo, e a gente precisa e deve usar isso como um pretexto pra fazer a medicina nos Estados Unidos ser algo público, gratuito e de qualidade, né? Então, essa que é a proposta do Bernie Sanders e da Elizabeth Warren, e é o que ela tá defendendo. Depois, no decorrer do artigo, por isso que eu falei que esse é um artigo da época das primárias republicanas, ela fala, olha, essa é a proposta do Bernie Sanders, e da Elizabeth Warren, mas eles provavelmente não vão ser os candidatos, vai ser o Biden, o Biden não vai fazer isso exatamente, ele provavelmente vai fazer algo muito próximo disso, mas não vai fazer exatamente isso, mas não tem problema, ela fala, olha só que coisa interessante, por isso que eu falei, várias pistas interessantes aí, né? A Judith Butler está errada? É evidente que está, mas eu acho que essa entrevista e esse artigo, eles nos dão pistas muito boas, né? Pistas que a gente explicou e disse pra onde elas apontam lá na live que a gente fez aqui sobre o livro do Gizek, na palestra que eu dei na Fundação Alexandre de Gusmão, e hoje aqui. Então não é pra gente exatamente refutar isso, e não é, e obviamente que não é pra acreditar, mas é pra pescar ali, usar uma estratégia um pouco mais sensível e falar, o que que isso aqui tá indicando, né? Tá apontando pra onde? Ah, tá apontando pra isso. Isso, isso é o que a gente deve fazer aqui, tá? Então, ela defende, como a Elizabeth Warren e o Bernie Sanders não vão ganhar mesmo, ela continua defendendo a medicina socializada e ela fala, olha, eles não vão ganhar, mas não tem problema, porque isso é uma luta, isso é uma bandeira, isso é uma pauta pro longo prazo, principalmente nos Estados Unidos, né? Isso, esse tipo de pauta nos Estados Unidos não é popular, os americanos não são simpáticos a isso, os caras querem manter os seus convênios aí privados, eles não querem ser obrigados a acessar saúde pública e eles são contrários à ideia de uma saúde pública. então, isso não é popular, e aí ela fala, não tem problema, o coronavírus nos deu a oportunidade pra reforçar a necessidade disso, devido à pandemia, devido às vacinas, é o mercado malvadão, etc, etc, e essa nossa briga é uma briga de longo prazo. Então, gente, eu acho que esses dois elementos nos deram e nos dão boas pistas pra gente entender o pensamento dessa galera aí a respeito da pandemia ainda, e o que veio e o que está por vir. O link da entrevista é esse aqui, tá? Ficou nos comentários, vou dar uma olhadinha no chat agora, e principalmente, primeiro nos superchats, aqui, ó, o Fabiano Saraceni, que sempre, nossa, toda a live, o Fabiano Saraceni tá com a gente, manda um superchat, muito obrigado, Fabiano, você é muito gentil e nos ajuda muito aqui com o nosso trabalho. Ele diz aqui, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, minha forma de ajudar na continuidade do trabalho, estamos vivendo tempos difíceis e só o conhecimento liberta. É isso aí, Fabiano, muito obrigado pelas palavras e, mais uma vez, aí, pela sua contribuição. Você é sempre muito gentil. O Glauber Barros, que também tá sempre por aqui, né, mandou o seu superchat aqui, muito obrigado. E também a Marilinda Santos deixou aí o seu superchat, muito obrigado. Vamos ver aqui agora se tem alguma pergunta, e se alguém tiver, a gente tá dentro do tempo aqui. Vamos ver aqui. O Ivan Kleber, que tava aí com a gente, mais uma vez. Muito obrigado. Aqui tem o Major Efeitos, né, acho que é isso. Boa noite a todos, grande abraço de Uberlândia, Minas Gerais, grande Minas Gerais. E isso aqui, ó, exatamente, também que sobre o livro do Gizek, né, o artigo escreveu, o ministro Ernesto Araújo escreveu um artigo no blog Metapolítica em abril, né. Então, de fato, o livro é de abril, e esse livro aqui, da Sopa de Wuhan, é um pouco posterior. Aqui, quer ver? Alguém de, peraí, que entrou um superchat aqui, vamos priorizar. Paulo Prandini, outro, que é sempre muito generoso e muito gentil aqui com a gente. André, e tem pergunta. André, você concorda com a afirmação? O coronavírus virou o jogo a favor da esquerda em 2020? Ah, sem dúvida, assim, eu acho que tanto na questão dos resultados eleitorais, né, então a gente pode pensar essa ideia em várias frentes. A gente pode pensar essa ideia no seguinte sentido. O coronavírus, ele serviu como perfeito pretexto para o aumento do autoritarismo estatal. Então isso já é algo que rema a favor da esquerda. Então, primeira coisa, o autoritarismo do Estado aumentou sob o pretexto de proteção sanitária, né. Todo dia quase a gente está vendo um... Agora há pouco eu compartilhei no Twitter que na Bélgica as pessoas só vão poder ir ao banheiro uma vez durante o Natal para evitar contágio. Na Califórnia os caras estavam propondo que você ficasse no restaurante de máscara e tirasse a máscara conforme cada garfada. Então o fato é que o autoritarismo do poder público aumentou. Então, certa... e quem tem a ganhar com isso, quem curte Estado autoritário. E quem curte Estado autoritário é a esquerda. Esse é um primeiro ponto. O segundo... e assim, e é fato que nós sabemos que essas coisas vão ficar, né, gente. Mesmo com vacina, mesmo com o que quer que seja, essas coisas não vão acabar. Essas coisas vão ficar, de uma forma ou de outra. O poder do Estado já aumentou. E o Estado não vai falar, não, dá licença, agora acabou tudo, não precisamos... Não, isso vai ser conservado, né. Um segundo ponto que dá para a gente fazer essa análise interessante também é a questão das próprias eleições americanas, né. Com tanto que se bateu no Donald Trump por causa da pandemia. Será que sem pandemia a economia teria continuado bombando, né, E a imprensa teria tido um elemento a menos para bater no Donald Trump. Removendo aí a questão da fraude que está sendo investigada, descontando esse aspecto, Será que sem pandemia, talvez a fraude teria que ser muito maior do que foi se não tivéssemos tido pandemia? Porque os Estados Unidos iam estar com a economia bombando e o Trump poderia ir com muito mais facilidade nadar de braçada para a reeleição. Então, quanto será que essa pandemia explica a possível eventual derrota do Trump? E aí quem ganha com isso é a esquerda. E principalmente essa esquerda que a Judith Butler está defendendo, que é a esquerda globalista. Os globalistas ganharam muito com isso tudo, né. Porque eles estão defendendo essa coisa de soluções transnacionais, soluções globais, etc, etc. Então, eu acho que assim, sem dúvida, né. Eu falei também aquela coisa que 2016 foi o ano politicamente perfeito, né. A gente teve o Brexit, teve o Trump. Duas pauladas fortíssimas aí do globalismo. E 2020, o Brexit está aí meio mambembe, acho que vai acontecer, mas está meio mambembe. E nós tivemos aí essa possível aí, barra eventual, derrota do Trump. Então assim, o jogo virou, né. Ou seja, o coronavírus, naquela metáfora que eu falei do cavalo selado, o coronavírus foi o cavalo selado perfeito, maravilhoso. Serviu para aumentar o autoritarismo do Estado e serviu para contribuir aí para uma eventual derrota do Donald Trump, né. Então eu acho que, eu concordo plenamente, concordo plenamente. E infelizmente, as consequências disso devem ficar, né, devem permanecer. Bom, eu vou para agora, aqui, do Nicolas Braga, que está sempre com a gente também. Em relação ao coronavírus, tirando a Rússia do lado automático junto da China... Espera aí, não entendi aqui a pergunta. Em relação ao coronavírus, acabou tirando a Rússia do lado automático junto da China... Ah, sim, sim. Sim, aparentemente sim, né, ô Nicolas, eu não investiguei essa questão a fundo. Mas aparentemente, essa ideia do bloco russo-chinês, né, parece que meio que virou só bloco russo e só bloco chinês. Essa ideia de um bloco russo-chinês... A gente não, pelo menos no nível da casca, né, no nível mais, assim, visível... Me parece que a coisa vai numa direção para a China e na outra direção para a Rússia. Não tem muito bloco russo-chinês, pelo menos no nível da aparência. A gente tem que tomar muito cuidado porque o tipo de informação que a gente acessa, muitas vezes, é insuficiente, né. E aí o Nicolas complementa. E os islâmicos estão meio que sumidos depois da crise do coronavírus. O falo dos líderes islâmicos. É, pois é, essa dinâmica geopolítica aí dos blocos de poder... Eu não sei se alguém fez alguma análise nesse sentido. Talvez o Alexandre Costa, talvez lá no PH Vox, ele e o Ivan... Se fizeram, eu perdi, eu não vi. Mas essa é uma análise muito interessante, né. Os blocos de poder e o coronavírus. Como que a coisa está, em que pé está e em que pé ficará. Mas o que me parece é que os... E aí se a gente pensar no bloco islâmico, bloco russo-chinês e bloco globalista. Quem claramente sai vitorioso aí, primeiramente é o bloco globalista. E posteriormente é que aí já tem esse problema que você colocou. O bloco chinês, digamos, né. O bloco chinês, sem dúvida. Porque os caras venderam respirador, venderam máscara. A economia dos caras nem de perto chegou perto. Nem de perto se aproximou. Perdão do pleonasmo aí. Nem de perto se aproximou das quedas de Brasil, Estados Unidos, o Reino Unido, etc. Então quem se deu bem até agora foi... Globalistas, porque o discurso globalista está forte, como nunca. E também a China, né. Agora a gente precisaria fazer com calma uma pesquisa e uma leitura aí para investigar como que os demais blocos entram nessa conta. Aqui um comentário rápido da Eliane Conrado, né. A Gene Fonda e o Lula falaram isso abertamente, agradecendo a vinda do vírus. Perfeito. Eu citei a Gene Fonda um pouco antes na live. E é isso mesmo, né, galera. Então, a gente tem duas vertentes aí. Foi publicado recentemente um artigo na Gazeta do Povo falando o seguinte. A origem laboratorial do vírus ainda não é uma hipótese descartada. Mas vamos descartar ela aqui nós por conta própria. Vamos pensar o seguinte. Não, o vírus teve uma origem natural e responsável, né. Por causa da questão lá do morcego, etc. Mas natural. E o seu espalhamento também foi natural. Ou seja, passou ali para as pessoas e depois para todo mundo. Ainda assim, né. Poxa, foi a oportunidade perfeita para se propor um comunismo 2.0. Nas palavras do Zizek, para se propor novas soluções transnacionais contra a desigualdade, segundo a Judith Butler. Ou seja, o vírus, para a esquerda e para as narrativas de esquerda, o vírus foi uma espécie de ganha-ganha. Os caras saem ganhando de qualquer jeito, né. Então, em qualquer contexto, eles obtêm algumas vitórias ou uma vitória total. E isso é um grande problema. Certo, gente. Então, eu acredito que seja isso por hoje. Então, estamos aí. Uma reflexão importantíssima aí que nós fizemos. Não se esqueçam, então, de curtir aqui a live. Se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo. Nos acompanhar aí. Assinar o Oliver Club. Estamos juntos. E durante a sexta-feira que vem estaremos aqui na Odisseia. E domingo que vem, para outra live de domingo. Forte abraço a todos. E até lá.